E no V da 17, hoje temos a expressão sauté de coque à laine, que literalmente é pular do galo para o burro. Então nós vamos ver o que significa isso em francês. Lembra que esse texto e esse áudio estão lá no blog, também se quiser. Se junta no nosso grupo VIP no WhatsApp para você receber todas as dicas antes do que todo mundo. D'accord? A gente vai ouvir um pequeno diálogo, depois eu volto aqui para explicar tudo bonitinho. Para as vacâncias de ano, eu acho que vamos para a mer, na Côte d'Azur. Os filhos adoram se baigner e minha mulher quer aproveitar do sol. Muito bem, e... Sim, o garagista me disse que a bateria estava morta e que eu devia a mudar. Quê? Escute, você saiu do coque à laine. Desculpe-me, eu segui minha pensão. Sim, mas eu tenho dificuldades para seguir a conversa. Não muda de sujeito assim. E nós estamos aqui, para ver os vacancias de été, para as férias de verão. Eu acho que vamos para o mar. Então, a mer é feminina e francesa. Na Côte d'Azur. Na Côte d'Azur. Os filhos adoram se baigner. Eles adoram ficar se baindo no mar. E a minha mulher quer aproveitar do sol. E a minha mulher quer aproveitar o sol. Muito bem, e... O mecânico me disse que a bateria estava morta, tinha acabado a bateria, e que eu tinha que trocá-la. Quê? Mas o quê? Écoute, tu sou de coque à laine. Você está pulando do galo para o burro. Excusez-moi, je suis venu à ma pensée. Ah, desculpe, eu estava seguindo meu pensamento. Ó, pensamento é feminino e francês, tá? Oui, mais non. J'ai des dificultés à suivre la conversation. Eu estou com dificuldade de seguir a conversa, acompanhar a conversa. Não change pas brusquement de sujeito como ça. Não troque de assunto assim tão brusquement. Então, sauter de coque à laine é mudar de assunto rapidamente, brusquement. D'accord? A gente vai escutar esse diálogo novamente e a gente se vê amanhã aqui no VEDA. Pour les vacances d'été, je crois que nous irons à la mer, sur la Côte d'Azur. Les enfants adorent se baigner et ma femme veut profiter du soleil. Très bien. Oui, le garagiste m'a dit que la batterie était morte et que je devais la changer. Quoi? Écoute, tu sautes du coque à laine. Excuse-moi, je suivais ma pensée. Oui, mais moi, j'ai des difficultés à suivre la conversation. Ne change pas brusquement de sujet comme ça.